E aí É isso aí, ele tava piscando pra gravar, mano Tadinha do menino e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 I'll choose into the shark! Fren! Muito bem! Não te molesta? Não te molesta? Pode levar muito tempo Olha, olha Vamos, vamos! Esse cara é um choque, dude!